Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Esse poupa aí é fora, hein? Aí, aí, ó O bravo chegou Olha Pega a ver? O bravo O bravo dominou, filho Dois outros pés Será que os caras vão pegar ela? Será? Ninguém quer o pipa Ninguém quer o pipa Quem vai pegar o pipa, né? Se tem aí, se tem lá O que o cara vai imaginar? O que você imaginaria, José? Se um pipa desse vier no seu carro? Ah, mano, se você não conhecesse, ia ficar Que porra é essa? Os caras já querem grudar na rabiola daí Ah, os caras sabem quando você sobe, né? Os caras ficam ligeiros Os caras ficam ligeiros Já sabem que é seu Ah, não, vai tomar no cu Olha, mano Que linha é essa, velho? Nem triscou, velho Caraca, ali desse cara aí Tá embaçado, hein? Mano Nem triscou na rabiola Já levou a rabiola daí, velho Deixa eu ver Puta, fala pra ele que eu tô ocupado Pra ele vinha Tô enrolado agora Eu vou falar pro José ali Vou abaixar, pai Esse cara quer pegar a rabiola daí Ai Ai Não, 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 não Não, não, não Não quero apertar isso Tá bom Aí, galera Eu tive que baixar o pipa da ex, mano Os caras estavam na minha captura aí E os caras querem pegar a rabiola da ex, mano Então a gente vai botar um pouquinho mais de rabiola Você quer ver a ex Os caras pegando por aí, pai? Até a rabada aí Até a rabada do pipa da ex Os caras que tá atrás, mano Você gosta da ex, pai? Hã? O que? Tá falando comigo? A ex merece voltar? Merece, merece Vai, merece Caramba, velho Então vou voltar o pipa dela Olha que da hora, rapaziada O time de quebrada aí Overdose Explica aí, pai Que time que é isso aí? Explica pra rapaziada aí Da onde que veio Da onde surgiu O que que representa É Verônio, não é? Qual que é? Porque Verônio é nosso bairro, né? Cresceu no bairro, né? Isso aí, nosso time aqui É o time do Emelino Emelino Mataraz Já tá com 19 anos aí É um time que tá se crescendo Cada vez mais aí Tanto no futebol Como no social também Então a gente sempre procura Tá fazendo aí Os projetos sociais Ajudando a comunidade E dessa vez Mais uma vez A gente tá fazendo essa parte aí Dando força pra comunidade aí Dando ajuda de sexta aí Com ajuda de todo mundo aí É isso aí, rapaziada Vai falar, pai O que que é isso aí? Você é o técnico do time? Treinador do time Já saiu treta lá no time? Tipo, porrada Não, não é só bola É bola e paz Não Porrada entre o jogador e o técnico O técnico fala Nunca? Não, o técnico tem um pouquinho De moralzinha Tem que ter moral, hein, pai Mas já foi jogador já, pai? Já, já joguei uma bolinha E sou ex-profissional também Pô, legal Então tem um conhecimento aí Na bola aí legal Que deu pra gente formar Um elenco competitivo Pra Varsa que tá hoje em dia Que a Varsa hoje em dia Tá meio competitiva Virou um semi-amador Um semi-profissional Na verdade aí E a gente tá nessa luta aí Os tranco e barranco Através de amizades e tal A gente tá montando Um elenco competitivo aí E vamos Se Deus quiser Discutar as principais copas aí Do futebol vargiano Legal, galera Pelo que eu entendi Alguém me corrija se eu estiver errado A galera do Diretoria Técnico Torcida Cantor Eles vão fazer uma live Eles estão arrecadando também Alimento Eu vou deixar o endereço aqui Vou deixar também o WhatsApp Pra galera tirar dúvida Que quiser Ter alimento Aqui é independente De Corinthians São Paulo Verônio 11 garotos Overdose Jamaica Mano Aqui é em prol De ajudar as pessoas E eu vi pessoalmente Que a galera tá precisando E mano Só dos caras tá aqui Falar Tô guru Vamos fazer um trabalho social Não quero dinheiro nenhum Só quero que A parada aconteça E é o seguinte Segue o Instagram deles aqui Vai ter uma live Quem vai tocar, pai? Você toca? É isso mesmo É o pagode dos reis Que a gente vai tá A live vai tá acontecendo Sábado É isso aí A live vai tá acontecendo Agora sábado Dia 23 A partir das 14 horas Certo? Com o pagode dos reis Pagode dos reis Eu tô com um integrante aqui Com o Wellington Pagode dos reis Pagodão, pai? Quem sabe faz o aviso, cara Você canta? Não, não Então manda aí, pai Quem sabe faz o aviso Quero chorar no teu choro Quero sorrir teu sorriso Valeu por você existir Tô guru É o seguinte Quem quiser doar alimento Também tem um endereçozinho WhatsApp pra galera tirar É o overdose FCM E a gente vai tá recebendo Alimento doações Em nossa sede A partir Já tamo recebendo A live é como ele falou Acontece no sábado Às 14 horas E quem quiser Entre em contato No Instagram Facebook Tô guru doou Quanta sexta, pai? Tô guru doou 20 sexta, pai Mais 20 hoje Vamos lá pegar? Mais 20 sexta Vamos lá, pai Vamos ajudar Já entregaram de ontem já? Vamos entregar não Vamos começar a entregar no sábado No domingo Então é isso aí Vamos lá Vamos dividir essa ação Vamos lá pegar 20 lá Vamos agora? Vamos lá Então é isso, rapaziada Vou deixar o WhatsApp Eu vou deixar o Instagram também Às vezes esse vídeo Não ficou claro Quem puder lá Dar uma Daqui até sábado Ficar postando Postando Que vai vir galera Da lá ajudar Tem o endereço Pra receber alimento também É isso aí 20 Já jogou bola lá, pai? Já 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 agradeço aí, ó E você tem história, pai? Já jogou do lado do meu pai, já? Ah, já Jogava bola? Jogava, ali Eu tinha um canhão ali Eu tava forte demais Só era dedão, né, pai? Nasceu aqui na quebrada Nasceu na minha rua Na realidade Viu crescer Comprou iogurte meu, já Vamos lá, pai? Vamos lá Pegar 20 aí? Quem pega? Começa aí pegando É aí, pode pegar Uma, duas Bora Três Quatro Cinco Seis Segura aí, mané Vou pegar umas duas aqui também Seis O cara tá de boa Oito Agora Eu vou ter sem máscara Não pode pegar assim Bora trabalhar Bora trabalhar Fazer dez Bruno Underline Jacob Bruno com dois N's Hoje eu colei aqui na mansão Maromba Pra conhecer como que é aqui Conhecer o Toguro A galera aí Tá sempre na ativa Já competi com ele, sabia, galera? Competi com ele Garoto Fitness Eu vim contando isso daí Pro parceiro ali Já competi com ele, pai Garoto Garota Fitness Aí os caras ficam zolos No Toguro Cadê as pernas lá Olha lá Mas você foi no campeonato errado, pai Mostra as pernas No campeonato fitness Não tem sua perna aí não, velho Então eu vim contando pros caras, mano Nesse campeonato aí Os caras aí, ó E aí, pai? Todas as motos e os carros Estão todos no seguro Segurado Todos os veículos Segurados Protegidos Pô, gostei Esse dia tava com um problema No Camaro Resolveu rápido, hein, cara? Chegou rapidinho Muito rápido, velho Assistência, né? Muito rápido O atendimento também Achei que nunca ia precisar De um guincho pra um Camaro E na realidade Acabou a bateria Na mesma hora veio E o Camaro trava Os vidros Assim Eu não sabia o que tava acontecendo, né? Então tamo aí Já já a gente vai assinar um Do plano de saúde, né? Rapaziada tudo aí produzindo E vai ter Vai ter aniversário do pobre louco, velho Aniversário do pobre louco E vamos pra cima aí Seguinte, rapaziada Esse aí é o Bruno aí Pode gravar Aqui é o canal da mansão Há uns 5 anos atrás 6 anos, 7 anos Inclusive a gente subiu do lado do Mano, a pá de gente aí, né? Do Marcos, Araújo O predador A galera em toda aí O Kiki O Kiki Então é o seguinte, galera A gente tá ajudando o atleta aí Sem patrocínio A gente tá gravando Tô introduzindo ele aí Divulgando o trabalho dele Ele tá passando por um momento difícil Sem patrocínio E sem patrocínio Dá pra competir, né? Puta shape desse Sem patrocínio, velho Um presente pra nós aí Caramba, velho Momentos aí que a gente vê quem é quem, né? Pra ver que não é só negócios, né? Nunca foi na real, né, pai? Nunca foi Na verdade é sempre parceria, né? Sempre parceria Um ajudando o outro Não tem... Não é só negócio Amizade, parceria Tudo Como eu perguntei pra alguns amigos aí Como é que tá a pandemia Em relação ao seu negócio, né? Porque o seu negócio é vender Plano de saúde Vender seguros Tá difícil? A galera tá tipo assim Tira o pé, né? Não, tira o pé, né? Mas a gente vem Vem batalhando sempre aí E buscando E a gente não pode sempre Desanimar E... E correr atrás do nosso objetivo, né? Então... E você sempre dando aquela força E a gente... Na sua rede de clientes De plano de saúde Teve alguém com corona? Algum óbito? Alguma coisa assim? Assim, que eu saiba Que eu fui comunicado, não Não, né? Graças a Deus, né? A gente... Não... Não teve nada ainda Caralho Galera, tô com corona arregaçando E eu não vi... Sabe? Ninguém na minha rua Não vi ninguém Nenhum amigo Nenhum parente Tendo óbito, né? A gente só ouve falar E por isso que até às vezes A gente fica meio... É... Como é que eu posso dizer? Tranquilo Mas não tá tranquilo, né? O mundo tá tenso E a gente tá trabalhando Na medida do possível E tá trabalhando de mar Tá indo pra empresa? Pô, todo dia A gente não pode parar, né? A gente tem vendido mais seguro De automóvel, né? O automóvel... Não para, né? Não para Tem gente comprando Do mesmo jeito Tem gente vendendo Tem gente comprando E precisa fazer Porque o roubo Essa semana eu tive Semana eu tive Três roubos de moto E... Quais motos foram roubadas? Uma CG-160 Uma XRE E uma Tiger Caralho, a Tiger E foram tudo em zona De periferia Ou normal mesmo? Eu tive uma no Brooklyn Centro não? Na Brooklyn Mas as outras duas Periferia e... Estão roubando Estão roubando demais Então é isso, galera Vou deixar... É Smart Seguradoras, pai? É isso mesmo? É Smart Insurance Seguradora Qual que é o meio? Qual que é o e-mail Que você falou? O meio? O meio de você me achar Não, não Smart Insurance Seguradoras Smart em corretora Não tem que falar isso não, pai Mais fácil você me achar Pelo cara do seguro Cara do seguro Então vai ser o cara do seguro Vou deixar todos os dados aí, galera Seguro Brasil você faz? Brasil inteiro Então, rapaziada Você está precisando de seguro Plano de saúde Qualquer tipo de... Plano dentário também? Também Odontológico também Odontológico Tem aquele plano de óbito também De caixão que você vai pagando lá Não tem essas paradas assim? Tem o seguro de vida, né? A gente faz o seguro de vida E já está incluso isso aí? Já está incluso Meu Deus, estou correndo disso Então é isso, galera Você está precisando de algum plano Atualizar Que nem hoje a gente vai Tentar atualizar Diminuir ou aumentar O meu plano de saúde Para cima Está sem vento Vai treinar, pai? Com o atleta lá? Miss Israel aí Mas o cara é muito grande Você viu, pai? Não vou conseguir não Vai, porque o cara está seco, velho Estou seco Está seco, né? Daís, o que é que guarda não, pai? Guarda os pipa Tiger XJ Esse aqui são os contratos Camaro E Hornet Quatro seguros aí Tudo assegurado Nosso cara de seguro aí Enquanto isso, galera Nossa academia está sendo construída Ali embaixo Vejo a hora de isso ser Construído, galera Poder treinar Poder Está meio torto ali, não está não? Sem vento algum Olha os meninão aí treinando Gravando também para o canal Ajudando a divulgar o trabalho Esporte, bodybuilding Musculação Vamos para cima 3, 2, 1 3, 2, 1 Esse fundo está legal, hein? Olha isso Mais tarde Que isso, hein, Ranhãozinho? Que isso, cara? Quem diria, papai? Vai dar PT, hein, pai? Tem que vir todo dia agora, hein? Vai dar PT, mano Parece que o câmera é foda, hein, mano? Eu quero o celular dele Vai dar PT, vai dar PT Os monstros treinando aí Correu do treino, pai Correu do treino Que isso, pai? Vou falar com você uma coisa, viu? Olha Que que é isso, irmãozinho? Olha, bora pro treino, pai Bora pro treino, vamos? Bora pro treino O que você está fazendo aqui, Aninha? Estou fazendo uma surpresa Surpresa? Uhum Caramba, olha isso aí, mano Ele foi tatuar Ele foi tatuar Aí ele vai treinar Eu deixei ele lá Dormindo Ele nem viu a saída E aí Eu vou dar o churrasco de presente, tá bom? Aí O que você quer comer? Carne? Churrasco Churrasco? O que você quer comer? Churrasco? A saída Ele deu o rolo de presente Tem isso, mano? Tá muito boazinho Tava louca na correria Ela me mandou mensagem Perguntando se precisava de alguma coisa Eu fui comprando as coisas Então vamos correr atrás Do pobre louco Olha isso Meu Deus É muito amor Olha como Deus é maravilhoso, galera Olha isso aqui Sal Nossa, tava precisando de sal, velho Tamo trocando por Caboço Coqueteleira Tamo aqui no Sushi Taquera Trocando Mano, Deus é muito bom, velho Deus é abençoado Deus é tudo Porra, mano Eu vou trazer mais coisas amanhã Aqui no Sushi Taquera Mas ainda dá pra trocar por Colante Aquelas nossas linhas lá Lembrança Camisas, né? Galera, eu tô finalizando o vídeo Hoje eu vou levar lá no Sushi Taquera Pra você trocar por um alimento O novo colante aí do site, mano Do site não, né? Da nossa plataforma Estudando a plataforma Colante pra você colar aí no seu celular Na onde você quiser Eita, como é que tá lá, ó Quebrado Correiria, né, mano? Trabalhando Mas tá dando Deu uma queda lá? Ah, sim Trabalho sempre Deu uma caída E do nada Tu vamo mandar fazer Quantos adesivos aí? 10 mil 10 mil? Então, galera São 10 mil pessoas Que irão receber um colante nosso aí Fideliza Tamo junto Tô, e a nós Tô, e a nós